Alguém resolveu colocar uma câmera dentro de um violão para filmar o comportamento das cordas enquanto ele tocava Nothing Else Matters, composta por integrantes da famosa banda metálica e que se tornou o maior sucesso dela. O que será que ele filmou? Essa filmagem é verdadeira? Quer saber? Fica aí até o fim que eu coloco a música de novo, linda como sempre. Quando numa corda-sou produzimos uma onda, ela desliza suavemente. Mas se uma das extremidades está presa, mas com liberdade vertical, ocorre uma reflexão e a onda volta pelo mesmo caminho, nós diríamos em fase. É o que acontece quando uma onda de água encontra uma parede. Se uma das extremidades está totalmente presa, por ação e reação, a onda se reflete, invertendo a fase. Pela imagem, poderíamos dizer, voltando pelo outro lado. Se essas ondas se cruzam na corda, acontecem interferências. Uma interfere na outra. Nesse caso, uma interferência construtiva, pois ambas estão na mesma fase e seus efeitos se somam. E a outra interferência é a destrutiva. Quando ondas em oposição de fase e iguais se cruzam e a onda desaparece momentaneamente, formando um nó. Em um momento propício dessas interferências todas, acontece o fenômeno das ondas estacionárias e a formação dos chamados harmônicos de cada frequência ou de cada nota. Harmônicos que podem ser formados. Primeiro harmônico ou fundamental, em dois nós nas extremidades. Segundo harmônico, que apresenta três nós e uma onda completa. Terceiro harmônico, com quatro nós e assim sucessivamente. Veja e escute, com a frequência de cada nota, os harmônicos que se formam. Você certamente não cabe dentro do violão para ver melhor essas formas. Mas vou lhe mostrar uma forma de fazer isso aí na sua casa. Você vai precisar de um alto-falante desses mais pesados e antigos, um puxador de gaveta. Eu usei um puxador de gaveta com seu parafuso bem atarrachado nele. Veja que essa curva aqui também vai ajudar na colagem. Amasse com um martelo a ponta do parafuso e faça um pequeno furo nele. Usando cola Super Bonder, cole o puxador bem em cima e no topo do alto-falante, bem no meio. Agora cole o alto-falante sobre um sarrafo de madeira. Prenda um fio de plástico ou de barbante, que é melhor ainda, de mais ou menos um metro. O furo na madeira deve estar ligeiramente abaixo da altura do furo que fizemos no parafuso. E leve até a outra trave, passe pelo furo e coloque algo preso assim em uma borracha para poder controlar a tensão na corda, como acontece num violão. Ligue o alto-falante à saída de um gerador de áudio ou à saída de som do seu computador. Se você não tem um gerador de frequência, entre no site Amantes de Amplificadores. Procure por ferramentas online e em seguida gerador de frequência. Ele vai te fornecer todas as frequências sonoras possíveis. Antes de passar o fio, teste a frequência para 1 Hz ou uma vibração por segundo e vá aumentando. 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz. Observe em 6 Hz e aumentando. Agora vamos colocar a corda. De novo um barbante branco. Saiba que de 1 Hz a 20 Hz a gente não escuta nada. O som emitido estabelece o primeiro harmônico, que é o som fundamental dele, com dois nós. 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 4 Hz, 4 Hz. Variando a frequência, vem o segundo harmônico. Agora observe a beleza do terceiro harmônico com seus quatro nós. Na posição de nós, a vibração é zero, ou seja, energia igual a zero. Ali até pode ser pendurado um objeto que permanecerá em repouso. Apesar das cordas do violão obedecerem ao comportamento mostrado para as ondas estacionárias, as imagens obtidas pela câmera dentro do violão são fruto da ilusão de ótica. Essas imagens mostram apenas as posições intermediárias das cordas. Na verdade, elas teriam um aspecto como esse mostrado a seguir. Agora, voltando à linda Nothing Else Matters. Obrigado.